Estamos de volta com o nosso programa da comunidade e vamos para conversar de um lugar que é um sonho. Chegou a Presidente Figueiredo, o primeiro condomínio de terrenos com parque aquático e uma corredeira maravilhosa. Uma experiência inesquecível para você e sua família, uma completa área de lazer e segurança planejada junto ao Amazon Aquapark. Desfrute da natureza com uma corredeira exclusiva só para quem tem terreno lá, viu? Em um local que você sempre sonhou, eu também sonhei, então é por isso que eu também tenho um terreno lá. No meio da floresta amazônica, Cachoeiras, Residencial e Resort, venha viver a vida de verdade. Vem viver a vida de verdade, são 12 horas e 21 minutos. Vamos falar de polícia? Infelizmente a gente tem que trazer uma notícia péssima. Uma criança de 4 anos foi agredida pelo padrasto. O motivo? A criança teria derrubado sem querer um pote de feijão no irmãozinho de um ano. Quem traz os detalhes é Vitor Gouveia. É isso mesmo, essas agressões aconteceram em uma casa lá na rua Adelaide Carraro, no bairro Planalto. Essa criança de apenas 4 anos de idade, ela apresentava vários hematomas no rosto e também alguns inchaços na cabeça. O tio da criança que acabou fazendo essa denúncia, quando ele chegou na residência, ele percebeu a situação da criança e foi tirar a satisfação com o padrasto. Foi nesse exato momento que os dois acabaram tendo uma luta corporal e os policiais, a 20ª Companhia Interativa Comunitária, foram acionados. Ao chegar na residência, os policiais acabaram prendendo esse homem em flagrante e o trouxeram aqui para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Em depoimento, este homem confirmou as agressões e disse que acabou agredindo a criança. Olha o motivo! Ele disse que teria agredido por causa que essa criança teria derrubado um pote de feijão no seu filho mais novo, um pote de feijão quente no seu filho mais novo de apenas 1 ano de idade. Este homem, ele acabou sendo autuado por lesão corporal e após os procedimentos cabíveis, ele passou por uma audiência de custódia e agora vai ficar à disposição da justiça. Volto com você aí no estúdio. Devia levar uns tapas também para poder entender o que é dor, né? Doze horas e vinte e dois minutos, hoje é o dia nacional do livro e os professores continuam trabalhando para poder estimular a leitura, mesmo com tanta tecnologia à disposição das crianças. Aqui nessa escola, na zona sul de Manaus, a criançada gosta mesmo de ler. Porque tem muitas aventuras, a gente aprende mais sobre os livros, as histórias. Qual livro que você mais gosta? Todos. Eles são estimulados a ter prazer pela leitura, mas como não querer ler vendo essa aluna com a sombrinha cheia de informações sobre personagens? Eles gostam muito desse formato. Faz seis partes do grupo Aides Caboclo. A professora explica porque procura criar tantas opções. Com o advento da tecnologia, os alunos gostam muito de olhar no celular e às vezes eles ficam desmotivados de ler livros. Então, cabe à escola fazer esse resgate da leitura, do incentivo à leitura, de eles entenderem a importância de se ler o livro. A leitura é muito importante porque faz com que as pessoas tenham a ideia do senso crítico. Na escola, ainda tem o redário, que é um espaço aberto com redes para leitura livre nos intervalos. A turminha gosta muito desse cantinho. Monteiro Lobato tem uma grande importância na literatura infantil. É possível ver livros como esse aqui, o Casamento da Emília, Viaja ao Céu, Espinhões da Emília e mais uma aqui, ó, Crianças Famosas, como Monteiro Lobato. Esses livros são levados para as comunidades da cidade por meio dessa biblioteca itinerante. E são nesses locais, nas comunidades, que muitas crianças têm o primeiro contato com obras como essas. Ele vem trazendo a leitura, trazendo histórias que muitas vezes em casa não ouvem, né? Aqui a gente conta histórias, a gente dramatiza, a gente faz o empréstimo. Então, quando o projeto chega na comunidade, é uma festa. E como estimular a leitura entre os adolescentes? Essa professora encontrou um meio interessante. Ela tirou a estante que estava dentro da sala e trouxe para um espaço na escola. E ela se tornou a estante interativa, onde os alunos podem ler o que quiserem e, quando voltam para a sala, explicam sobre o que estavam lendo. O resultado tem sido positivo. Eu tenho observado nos meus alunos um desempenho, tanto na leitura, compreensão de texto, quanto na produção de texto. E o objetivo principal do projeto é incentivar a leitura pelo prazer. Eu sou uma apaixonada pelos livros desde quando sou criança. Então, eu queria mostrar para eles como que a gente pode ter essa paixão e que ela seja natural. A Eduarda gosta muito desse espaço, por vários motivos. Eu achei muito bom, por causa que as pessoas podem vir e ler, por causa que... Se a gente sai na biblioteca, a gente pode algumas vezes não levar para casa, para ler em casa. Aqui a gente pode levar, pode enxergar outro dia. A gente pode fazer... A gente pode ler e pode levar para outras pessoas também, para ler. A leitura, além de fazer bem, é uma declaração de amor ao livro. Doze horas e vinte e seis minutos. E além de ler o livro, comer uma esfirra também é boa. Vamos lá para o sorteio do nosso agora premiado. Tu vai dizer o alô e vai fazer a auditoria, tá, Letícia? Atenção. Alô? Alô? Não, tu tem que dizer esfirra mania, melhor de Manaus. Lanche esfirra mania, melhor de Manaus. Vamos lá. Olha, vamos para o Emerson. Espera aí que a gente vai resolver essa auditoria que não passou na auditoria, não. Segura aí. Doze horas e vinte e seis minutos, a gente vai tentar fazer outro sorteio. Vamos ver se vai dar tempo, tá? Ver se vai dar tempo. Emerson Santos no Minuto Oferta. Meu Deus. Ah, não, é minha casa agora. Emerson Santos é minha casa agora. É, o Na Minha Casa agora, né? Hoje, quinta-feira, para você no oferecimento de Tupi Supermercados, que é o lugar mais barato da cidade. Está aí na tela aí, ó. Tupi Supermercados, onde você encontra tudo para o seu rancho, para o final de semana, para você aproveitar. Todo dia tem uma oferta, uma promoção muito bacana para você. Um grande abraço a toda a diretoria do Tupi Supermercado, que está assistindo agora o programa da comunidade. Muito obrigado pela parceria. Vou entrando aqui na casa de telespectadores do programa da comunidade, no quadro, na minha casa agora. Tudo bem com o senhor? Está bem. Está bem? Estou bem? Não estou bem porque estou vendo a minha vista. Ah, não está enxergando direito? Não estou enxergando direito. Eita, está certo. Aqui tem uma moto, aqui. Também tem aqui as telespectadoras do programa da comunidade. Tudo bem? Tudo bem. Qual o teu nome? Vanessa. O nome dela? Giovana. Giovana. E aqui está o nosso amigo. Qual o teu nome? Bruno. Bruno. E aqui? Rimena. Hã? Rimena. Rimena. E essa aqui? Maria Dailane. Hã? Maria Dailane. E teu? Júlia. Júlia. E o seu? Calma aí, Rainer. Calma, Rainer. E qual é o teu nome? Cailane. Cailane. Seguinte, família. Eu quero saber de vocês. Aonde fica o Tupi Supermercados? Na entrada do Fuxico. Como é que é? Na entrada do Fuxico. Então pronto. Gol! Não vai dar nem tempo de mexer na panela de vocês. Bora. Vamos aqui. Vamos seguindo. Vamos seguindo. É o seguinte. A casa do próximo telespectador. Cadê? Eu estou aqui no Novo Aleixo. Tá bom? Qual o nome dessa rua aqui? Rua? Como é que é? Hã? É Rua Itacauna. Rua Itacauna. Não é isso? Aqui no Novo Aleixo. Está aqui na casa do telespectador. Do programa da comunidade. Tudo bem contigo? Vem cá, mano. Tudo bem contigo? Tudo bem. É, velho seu nome. É, agitado que nem eu. Bandeirinha, telespectador. Tem cachorro não, né? Não tem cachorro aqui não, né? Deixa eu ver aqui a casa do nosso telespectador. Cadê a TV? Estamos ao vivo aí na TV? Ah, estamos ao vivo no programa da comunidade. Olha aí, teu filho, né? Meu filho é o Pedro. Hã? É o Pedro. É o Pedro. E aí, Pedrinho? Tudo bem? Olha o cabelo cacheadinho do Pedrinho. Cadê a comida? Não tem comida aqui não nessa casa? Não tem comida não? Nem pão, nem café? Cadê? Deixa eu ver. Ah, tem sim. Tem sim. Tem um arrozinho aqui. Olha aqui, ó. Tem um arrozinho. Um ovinho frito. Calma, gente. Eu tenho que mostrar a comida. Cadê? Cadê a colher? Seguinte. Eu vou comer aqui. É o seguinte. Qual a... Calma, gente. Calma. Qual o endereço do Tupi Supermercado? Entrada do Fuxico. Entrada do Fuxico. Então pronto. Ganhou! Ganhou, Pedro. Ganhou. Obrigado pela audiência e pela participação, viu? Márcia, eu volto contigo. Obrigada, Emerson. De repente, doméstico, de repente. Vamos ao sorteio. Esfirra Mania, a melhor Esfirra de Manaus. É isso? Não diga Lô. Diga Esfirra Mania, a melhor de Manaus. Vai. Alô? Esfirra Mania, a melhor de Manaus. Aí sim. Aê! Ganhou! Fala com a nossa produção. Obrigada pela audiência. Amanhã tem mais, inclusive, com a revelação do Amigo Oculto. Hoje eu vou soltar um monte de dica lá no nosso Instagram, tá? Fica ligado. Um beijo. Obrigada, Letícia. Obrigada. Obrigada a você, Pedro. Até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Agora fique com o Socorro Sampaio no Fala Amazonas. Um beijo. Tchau. Tchau.